Opa! Passando aqui no começo do vídeo galera, só pra falar da Bonox que está patrocinando o vídeo de hoje. Você que quer comprar uma skinzinha pra você ou pra sua e-girl, pros seus amigos, vem através da Bonox, formas de comprar Gifts Cards como de LOL, Valorant, Steam, dentre outros. Serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros também. Se você ainda não conhece a Bonox, muito fácil, vou estar deixando o site aí na tela, é só você se cadastrar, adicionar no carrinho a sua melhor forma de pagamento, escolher os produtos que você quer e lançar a brabinha. Vai chegar no seu e-mail, você adiciona o código da forma que você bem entender. Então, Gifts Cards é na Bonox e vamos para o vídeo galera. Lembrando que neste mês de fevereiro, a Bonox está com uma promoção que compras acima de R$50, vai estar concorrendo a vários kits gamers. Aproveite! Vamos ver, vai tentar ver um boneco exótico aqui, velho. Mano, e o Tarik Jungle, velho? Tarik Jungle é hype, hein, mano? Vai estar com cara de que vai ser Singed mesmo, viu, velho? Não, pegaram e aço do Gerson, mano, acabou. Eu vou aprontar, mano. Bora. Pô, mano, acho que é isso, não? Vamos embora. O cara até me reportou ali, aparentemente, por estar de Singed Jungle, mano. Aí o cara não está confiando no combo, mano. E falando nisso, mano, está tendo... Está tendo... Mano, caralho, o Singed fica rápido quando ele atravessa algum aliado, é isso? Mano, eu ganho speed, olha isso. Quando eu atravesso alguém... Caralho, que pica, mano. Não sabia, velho. Vamos embora. Ô, Marquinhos. Oi. Isso é uma sabotagem? O que é isso? É um sequestro? Mano, isso aqui é em prol da diversão, mano. Não tem gracas na conta, mano. Mano, acabei de descobrir que o Singed ganha speed quando ele atravessa aliado. Você sabia disso? Sabia. Caralho, eu não sabia, viado. Fiquei mó rapidão. Um mãozinho só. Caralho. Tem, pior que tem um contorzinho mesmo. Acho que dá pra startar a galinha aqui também. Mas não precisa, não. Mano, nunca fiz escrito o Singed, mas deve ser de boa, né? Mais ou menos, eu acho. É, parece que vai ser meio durinho. Você não curte receber elite, não? Todos os jogos vocês não receberam? Ah, é porque atrapalha a lane, né, mano? Dar lixo? Bot. Eu prefiro não receber. Cara, é um pensamento altruísta, mano. Que jogador de equipe, né? O jogador era... Gostou, né, Doc? Se todos os jangos pensassem assim, né, véi? Não, mas você nunca viu o bot dele se fuder, não? Por dar lixo? O que mais acontece aí? Toque também, mas... É. Pensei que só que você gostava de fazer o clear sempre. Não, não, não. Pior que nem isso, não. Eu vi no final do vídeo também, que ele não consegue puxar. Eu tô quase terminando o full clear daqui, ó. Na hora do dar o gauge nascer, véi. Até que não é tão ruim. Ó o Shingya de gankando, galera. Que gracinha. Mataram ainda. O tio. Ó uma dedada. Se pá que dá pra dar e vai esse cara, mano. Foda-se. Aqui é assim, mano. Não deixa wave pra ninguém, não. Vamos nessa. Aí, botinha. Rilar e abraço o demoníaco, né, galera? Acho que é isso mesmo, mano. Será? 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 Toma ali. Ó o flash aí. Como vai, ó. Pegou o tornado? Esperar você pegar aí. Peguei. Se ele for esperto, ele... Eita. Peguei, peguei, peguei. Gastou em mim? Eu pego, eu pego, eu pego. Marquinho, se você fosse uma moça de cara do João Gomes, qual você seria? Tá pra mim dar dash de você pela parede. Tá sem. Ih, Evelyn? Ó, eu pego, eu pego, eu pego. Não vai pegar pistouro não, viu, bebê? Toma, dedada. Mal. Acho que ele morre pro poizinho. Ah, não é isso. Tá muito bom. Mano, aquela lá. Vou me perder numa curvada, uma morena. Ou o sermão que Deus me deu. Mano, tô de... Tem mim pala. Não, corte. Corte isso, velho. Caralho, fala do Singuet, família. Deixa eu ir embora. Vamos pra base. Caralho, essa eu matei só no Poison, filho. Caralho, Singuet de Django é viável, pô. Aqui nós já pegamos a botinha da doideira. Mais dano AP, foda-se. Ah, esse bot lane. Caralho, a bot lane é a maior pica, nem precisa de mim. Ah, o Utei à toa, pô. Ó, meu ulti me dá move speed também, pô. Eu fico rapidão, ó. Pô, velho, você me dá uma moral nesse drag aqui, viado? Só pra não demorar muito? Aqui deu, aqui deu. Vou acelerar. Deixa eu dar uma puxada aqui pra te acelerar. Tem muita animação mesmo, não. Tem galinha dele aqui, se quiser pegar. Eu não vou naquele bot não, velho. Vou farmar pra cima. Eita, era pra tá indo lá. Depois de puxar aqui é o mesmo, depois de puxar só. Deu bom já. Ó. O Zing é não muito zica, viado. Quem joga de Zing é de se diverte, 100%. Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Já era a hora. O Shenzão. Ó, o Shenzão saiu pra guardar e ele não me viu até agora, velho. Será que tem dano? Vamos, Razus. Para não, dog. Aí, caralho. Os caras param de andar, mano. Agora é eu. Joguei tão bem, mas não deu em nada. Mata os dois ali, sem nada. Vamos ver se você desaparece. Sem flash. Vixe. Ah, ele vazou. Será? Tá sem ult, a Evelyn. Mata o veneno. Ah, eu podia ter flashado, mas eu não queria, não. Queria gastar o bagulho. Bom, peguei o itemzão da massa. Milazinha agora. O Marquinho perguntaram aqui se você queria ser calvo ou broxa. Então, mano. Calvo, mano. Tá doido, óbvio, mano. Pô, é só ficar careca, mano. Fica muito mais gostoso, velho. Carecão. Ah, bota uma peruquinha ali, pô. Do centro tá uma peruca. Hã? Uma prótese. Mas nem precisa, fio. Aceita mesmo o bagulho. Tem, tem mulheres que tem tesão em calvo, pô. O que é que tem, gente? Vá lá. Calvo é o meta, pô. Hã? Mano, se pá que eu vou tacar uma... Vou ter que tacar um arauta egoísta aqui, mano. Tem que interroga? Ah, acontece, mano. Aí, ó. Esse arauta aí foi maldade, não foi não? Então, é porque eu já queria gankar bot. Eu não queria tacar bot, que tem uma barricada. Pode ser, tá bom. Ah, vou ligar o R aqui, ó. Não, é um. Nossa, eu sou muito rápido, velho. Que brilho é essa? Ah, morto, fio. É a comp do veneno, mano, essa aqui. Oh, não ironicamente, galera. O Singed, ele é forte, jungle, velho. Tipo, ele só sofre no começo, né, mano? Mas, no primeiro clear, depois é suave, velho. O gank dele é forte, velho. O Zacão, 360. Aham. Ele jogava de Singed e de Angulo, ele pegou o top 1. Eu vi ele jogando de... Draven e Jungle, viado. Esse eu achei foda. Falei, caralho, pode crer, o menor é brabo. E esse... Essas duas capinhas, é meta? Eu não sei. Eu tava pensando na resposta aqui, se eu dar uma resposta... Só meteu no louco. É que eu tava com 1.200 de gold, não queria comprar... Cetro, eu queria comprar duas capinhas. Aí eu comprei logo 3. Acho que ele é. Aí eu peguei 100% já. Ah, valeu, fi. Será que ele morre, mano? Talvez. Não, não é não. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Eu tô com o meu poison ligado aqui, mano. Só passeando. Chega aí. Aham. Faz a brincadeira de mau gosto aqui, então. Vai tomar a flash, ele é dada. Tô chegando, tô chegando. Nossa, que shield é esse? Ah, caralho, a torre tá destacada, velho. Ela só faz Virtude, agora já era. O boneco ficou muito pica. Virtude? Aham, aquele do Rzão. Não, ele vai fazer Liandre também, não? Liandre... Ah, deve ser pica, mas Virtude é mais meta, tá ligado? O item é quebrado? Reporta Varus, causa tristeza pra mãe. Meu amigo. Olha os garotão, como vai, galera. Pô, queria ir base aí, mano. Vou só pegar o itemzão aqui pra ver se o boneco fica pica mesmo ou não. Dá um speed, o Virtude é só vida mesmo. Ele dá vida no lendário. Ele dá CDR e cura. Ah, acabou, velho. Não é nem pra testar o bagulho. Mas bem jogado, hein, galera. Tá bom. Maravilha. Gamezinho. Gamezinho salsicha. Mano, acho que dá pra ir até umas... Dá pra jogar mais duas, acho. Ou uma. Que aí eu vou fazer um pouquinho de chip space também. Bobear, mas cai contra no chip space ainda, pô. Capaz. Vamos ver aqui. Se cair contra, sem bardo. Não pode bardo. Sem bardo. Proibido bardo. Sem bardo. No nu pode, no nu pode. No nu pode, pô. Ah, então, velho. No adibas. Safe. Já volta aqui, fião. Tchau, tchau. 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 E aí